Ai, que gato. Olha só pra mim. O que você acha? Bonitão, lindo. Ficou muito alto e muito lindo. Sabe de uma coisa? Tem razão. Eu não acho que seja uma boa ideia usar essas coisas. Bom... Todo mundo vai perceber. É, talvez. E olha, a altura é uma coisa supérflua, não é? Pois é. Sim, sim, sim. O que importa das pessoas... É o que tem dentro, no interior, não é? É, exatamente isso. Então, nós mulheres temos uma vantagem. A maquiagem, por exemplo. A gente levanta e diz... Ai, meu Deus, me ajuda. A gente usa maquiagem. E diz... Meu Deus, obrigada. Não é que sejamos superficiais. Ou... Ou vaidosa. Talvez seja essa a palavra, né? Porque, de verdade, a gente se olha no espelho, depois de se maquiar e diz... Ai, que bom. Me sinto muito melhor. Mas nós somos mulheres. Onde você está tentando chegar com isso, Ana? Amor, o que eu quero dizer é que se você quiser mudar um pouco o seu exterior... Se isso faz você se sentir bem, então tudo bem. Se faz você se sentir melhor, o que tem? Olha, o exterior sempre reforça o interior, mas não é o mais importante. Mas ajuda. Bom... Então... Então... Se eu mudar minha aparência... Bom, então, não muito. Mas não tem nada de errado. Você pode mudar o que você quiser, não, Andu? Na verdade, você é inteligente. Você tem esses olhos. O que é que você quer mudar? Nada. Muda só um pouquinho o look. Depois você pode voltar e... Não? Ana... O quê? É que eu tive uma ideia agora. Que tipo de ideia? É... Ana, você... O que você quer? Você pode me ajudar a fazer uma mudança no look? Mas é claro que eu posso! Ai, meu amor. Ótimo. É claro que eu posso te ajudar. A doutora vai recebê-la em uns minutos. Muito obrigada, Caroline. E aí? Como está se sentindo hoje, minha linda? Mais ou menos. É que é pouco a pouco, Alicia. Viva o hoje, querida. É assim que dizem por aí, né? E é verdade. Viva o hoje? Assim. Hoje você supera. Que amanhã vai ser outro dia. Mas não se preocupe. Hoje. Viva o hoje. Você me entende? Não? Carolina, por favor. Arquiva esses documentos. Oi, Angel, doutor. Ana. Olá. Como vai? Bem, e você? Que prazer em te ver. Igualmente. Conhece? Sim. Olá. Oi. É a Alicia. É claro que vocês se conhecem. O que foi? Oi, Bruno. O Nando está aí? Sim, sim, senhorita. Helena, pode entrar, por favor. Ai, obrigada. Se me permitir, eu vou avisar ao Nando que a senhorita está aqui. Ai, obrigada. Sente-se, por favor. Sim. Tá bom, obrigada. Bruno! Bruno! Oi! Oi, Manuela! Oi! É que o Bruno foi avisar ao Nando que eu estou aqui embaixo. Tudo bem. Eu vou abrir. Tá bem. Já vai! Já pode entrar, Alicia. Animo, querida. Bom, Ana, nos vemos depois, tá? Sim, se cuida. Tá bom, com licença. Claro, claro. Até logo. É ali. Ana. O quê? Acabei de me dar conta. De quê? Que o doutor... Ah, e ele usa a lente, eu também me aproximei e percebi que... Não, 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 não. O doutor Ange, eu gosto de você. Menina, como você diz isso aqui? É verdade, Ana. Não. Não, não mesmo. Vem, é melhor. Vamos lá. Ai, eu tô falando. Veio aqui tomar o tempo do papai? Sim, gostou. Eu adoro tirar o tempo dele, contanto que ele não conviva com você, taranto. Ah, tá bom. Então, suponho que a projeção financeira da empresa pra este ano possa esperar. Claro. O seu Fernando sempre tem tempo pra me ver, viu? É muito mais importante me ver do que estar com a vice-bruxa. Já pode entrar, Fanny. Obrigada. Sua pirralha mimada. Mimadíssima. Mas e o que você é, hein? Uma oportunista que engravidou por dinheiro? Engravidei por amor. Ai, meu Deus. Olha, a maior prova de que você só engravidou pra tentar amarrar o meu pai e tirar o dinheiro dele é que você nem sequer apareceu pra ver o meu irmão. E o que você sabe disso? Eu sou uma profissional, como pode ver. Eu tenho que cuidar do meu trabalho. Por isso não posso dar atenção ao meu filho. Que resposta é essa, Isabela? Peraí, me diz, quantas vezes você foi ver o meu irmão? Eu não tenho por que te dar explicações, sua pirralha. Eu não tô pedindo explicações. O que que tá acontecendo aqui? Nada, pai. É que essa bruxa tá chateada. Você sabe como ela fica. Por isso não podemos conviver. Calma, filha. Vem, vamos. Ai, porcaria de Electra. Beatriz, me avise quando o senhor Agamemnon puder me receber, tá? Agamemnon? Ai, o pai da Electra, Beatriz. Por favor, lê um pouco de mitologia grega, não seja ignorante. Ai. Oi, Manuela. O nome do Thaí? Ah, bom, eu acho que sim. Posso entrar? É, pode. Oi, Edith. Oi, Helena. Querem beber alguma coisa? Uma aguinha? Um cafezinho? Um chá? Um suco? Não querem não, né? Tá. Eu vou avisar ao Nando que... Que vocês se juntaram. Ai. Não, que as duas já chegaram. A Fanny me disse que você tá estudando com ela. É. Estamos estudando sociologia. E... Eu também soube que você é namorada do Nando. É. Estamos juntos há vários meses. E você? Como vai com a sua... A sua... Não precisa ter medo de dizer. Eu sou bipolar. Mas a terapia me ajudou muitíssimo. Eu troquei de tratamento. E eu juro que nunca estive tão feliz. A minha vida é outra. Que bom pra você. Olha, Helena. Eu acho... Que temos que ser muito diretas. Quer voltar com o Nando? O quê? C-ca-ca-ca-carambolas. Não pode ser. É. As duas estão lá embaixo. Mas como, Manuela? Por quê? Ou assim como? O Bruno abriu pra Helena. E depois a campainha tocou. E não tinha quem abrir. Então eu... Bom, eu estava aqui com o Nando. Pois é, Manuela. Você abriu a porta pra Edith. Por que fez isso? E agora o que eu vou fazer? Pensa. Ana. A Ana não tá, não é? Não. Não. Não.